Elas são mulheres? Elas também? Quando eu falo elas são mulheres, vocês gritaram... Sabe quando uma mulher vê uma barata que tem nojo? Ai! Exatamente o mesmo grito, a mesma expressão. Vocês são coríntias? Roger, se eu fosse vocês, eu gravava isso agora e sempre falaram que São Paulino é viado, eu mostrava. Pode gravar. Já pegou o mingau? Que também é corintiano. Você não pegou não, mas eu vou te pegar lá fora, mano. Ah, você vai pegar ele de novo lá fora. Bom, vamos começar o programa. Bom, é o seguinte, ele já pegou o mingau, então não precisa nem falar, já sei o que você trabalha, dirigindo o guindaste, não é? Vamos lá então, elas são mulheres. Vamos para a entrevista, pô, você não vai ficar nessa baixaria? Daqui a pouco só que vira um caso de família. Elas são mulheres, elas são ricas e hoje elas vão fazer um balanço de como foi a relação delas este ano no Mulheres Ricas, Marcelo Mendes. Ailin, Andréa, Cosete, Mariana e Regina, as Mulheres Ricas. E aí? E aí? Eu não sei se não, eu não sei se não, eu não sei. Roger, que música é essa e por que escolheram? Eu achei que tinha a ver com a personalidade da moça. Legal. Obrigado por terem vindo. Por que você foi a primeira que sentou do meu lado? Você é a única solteira? Sou? Acho que não. Acho que tem mais uma aqui. Por isso que eu sentei em segundo, né? Mas eu lembro quando você veio aqui a primeira vez, eu perguntei se era virgem. Você falou que não ia falar. Eu continuo falando que não vou falar. Bom, vamos lá então. A temporada deste ano de Mulheres Ricas acabou ontem. Ficaram felizes com a participação de vocês? Sim, bastante. Gostaram? Eu fiquei mais ou menos. Você ficou mais ou menos? Mais ou menos. Ótimo. Com você mesmo que eu quero falar que eu gosto de barraco. Você é sua barraqueira? Não, mas eu gosto de gente que vem aqui e mete a boca. Por que você não gostou? Por que você não gostou? Eu não gostei porque não deu para fazer tudo o que eu queria. Ah, é? É verdade. O que ficou faltando? Eu queria fazer muito mais barraco. É mesmo? Muito mais, claro. Vai ter terceira temporada, acredito eu. Se Deus quiser, eu vou derrubá-lo. Você faria? Vou, claro. E qual que foi o seu balanço? Ah, eu gostei. Gostou? Eu gostei. Faria a terceira temporada? Se eu tiver uma história boa para contar, sim. Tá certo. Você já contou todas, né, Sam? Não, não. É só uma parte. Oi? Gostou? Eu gostei. Se divertiu? Muito. Vocês ficaram amigas? Amigíssima. Se vocês tiverem mentindo, na verdade, vai aparecer já já. Eu estou avisando, tá? Quem sabe qual é a verdade? A gente ficou tudo aqui, amiga e inimiga. Isso, amiga e inimiga. Ficaram amigas mesmo? Claro. Que demais. A Val e a Narcisa não estão, porque foi uma exigência do elenco. É só vieram se elas... Não é isso, não? É verdade. Não, não é. Eu só quero criar intriga. Elas não estão, porque elas não puderam vir, tá bom? Nesse momento, eu estou abrindo espaço para vocês criticarem o diretor do programa, se vocês quiserem. É mesmo? Eu não vou dizer, porque seria uma falta de ética eu dizer que o nome dele é Diego Pinataro. Seria uma falta de ética. O Edolfi, como é que é? É Diego Pinataro. Ali, ali, ali. Ele vai batendo a gente. Vocês podem, Diego Pinataro, vocês podem criticar o que vocês não gostaram nele, querem xingar, ou por contrato vocês não podem fazer isso? Não, acho que a gente tem que fazer a barba, né? Fazer a barba. Cortou o cabelo, ele já cortou. Cortou o cabelo? Ele está escovando os dentes aí? Eu acho que sei. Está escovando. Tá bom. Ontem teve a festa de encerramento do programa Mulheres Rindas, não é? Se divertiram? Bastante. Eu sou você lá, né? Pois é, mas eu não sou mulher, não sou rica, eu falei, vou fazer o quê? Mulheres mulheres. Você não é rico, mas mulher você está quase. Pode de homem rico, não pode? Marcelo, você está pedindo, hein, Marcelo? Você está pedindo a sua aí, hein? Você está pedindo. Alguém na festa de ontem conseguiu a proeza de parecer mais bêbada com a Narcisa ou não? Que eu saiba, não. Ninguém ficou mais gostoso que ela. A champanhe não permitia isso. A champanhe não permitia isso. Foi boa a qualidade. Não era batizada. Não era boa. Falando em gente maluca com a Narcisa, a Juliana do programa, teve lá ontem na festa? A Juliana. Ela gravou... Ela registrou a participação dela na festa. A gente vai assistir e volta a conversar. Cadê? Oiê, eu estou aqui no Ateliê da Cosette para acompanhar o último capítulo das Mulheres Ricas. Vamos ver o que elas acharam? Oi, Andréia. Tudo bom? Tudo e você? Que história é essa de champanhe? Que parece que você deu uma elevada no champanhe de outra festa que teve e uma das Mulheres Ricas também. Uma elevada? Eu elevei agora que eu servi champanhe francesa para todo mundo. Vou picar. E para as Mulheres Ricas, uma Dom Perignon Rosé de Sola Limitada. Vintage que só tem duas na América Latina. E uma está aqui essa noite. Como foi participar de um reality? Qual foi a experiência? Você sair na rua ser reconhecida? Reconhecida, pessoas gostaram de você. Isso realmente é uma das melhores partes. Você ser reconhecida, receber o carinho do público. Na Barra Funda o pessoal me reconhece bastante. Um beijo, galera de Cirituba, é nóis. Isso aqui é a última gotinha daquela penion que eu te falei. Então você entraria no meu mundo agora? Qual que é o seu mundo? Matar. Uau, vamos nessa. Eu treino e já. Eu vi que você também tem fã clube. Como que é a reação para você que estava no Anonimato até lá? Eu acho muito engraçado. Porque assim, igual essa semana, um fã clube meu de Salvador e um fã clube meu de Natal. Que foi um dos primeiros que criaram para mim o G de Natal. Eles se juntaram para criar uma outra conta no Twitter. E fazer um blog, criar um canal no YouTube para falar sobre mim. E eu falava, gente, que fofo, sabe? As pessoas estão se mobilizando por uma causa minha e lutam por mim. E estão ali me divulgando. Nossa, é muito gratificante. Não chora, vem cá. Bom, vamos terminar soltando uma galopeira? Quem consegue ficar mais tempo? Galopeira! Ah, já ganhei! Olá, Val! Ah, eu estou aqui na festa da Cosette. Você acredita? Me obrigaram a me gravar aqui. Você não vem? Tá bom, então. Eu vou te representar aqui só porque eu te amo muito, amiga. Hedron! Cosette! 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 Que festa cafona! Ai, cafonésio, essa peruca alóia, esse cabelo mal tingido. Hello, onde você mandou eu fazer esse vestido? Esse vestido é um lino Vila Ventura. Excuse me. Hello, não entendi nada. Cosette! Hello, dá uma volta. É o quê? Uma árvore de Natal? Não entendi. Ai, mano. Isso é só para quem conhece. Hello, da onde vem esse nome? Cosette, Cosette? Segundo o Vitor Hugo, é o nome de uma menina vencedora. Hello, né? Meu bem, leia mais. Vencedora de dar muito. Ai, hello. Por favor, segura. Você pode pegar um champanhe para mim? Oi. Ai, Eli. Por favor, Eli. Com essa roupa de novo. Primeira vez que eu uso. Ai, Eli. Eu usei essa roupa ontem na piscina. Nossa, que cafona. Essa não serve. Ela não combina comigo. Estou saindo. Hello. Amigos da audiência, nós temos um problema sério para resolver aqui hoje. Nossas próximas convidadas mal se conheciam uns meses atrás, mas hoje estão dando mais barraco que travesti em culto do Marco Feliciano. Começa agora o Coisas de Família, Rica. Antes de mais nada, tá bom? Qualquer coisa que vocês quiserem, vocês podem pedir. Vocês podem xingar uma a outra, se quiserem. Isso ajuda muito com o formato, tá bom? Vamos começar mostrando quem era mais pobre antes. Você tem ideia? Quem era mais pobre? Quem? Você? Não, eu não. Quem era mais pobre de vocês? Eu não sou pobre. Não tenho pobre. Não tinha pobre? Não tinha pobre. A gente tem foto de vocês antes de se tornarem ricas. Vamos ver quem era mais pobre, se vocês estão falando a verdade ou não. Acho que não tá aqui. Primeira foto, quem é? É a Ailin? Eu não, tá doido? É você ali, tirando uma foto sensual no córrego. É você. Gente, eu sempre fui loira, eu nasci mais loira. Não é, você tingiu depois de rica. Agora eu pinto, mas eu sempre fui loirinha. Exatamente. Esse era um córrego, você morava aí perto. Qual era a próxima mulher antes de ser rica? Andréia, era a chapinha? Era a chapinha? Olha como eu melhorei. Um pouquinho. Quem não faz a riqueza, né? A próxima mulher rica antes de ser rica, quem é? É a Cosette. Ah, mas espera aí, isso é uma esquibagem, né? Não, é verdade, a gente tirou essa foto aí de Santo André. Essa foto de Santo André, quando você enchia a laje no Parque Capuava. Olha isso! A gente conseguiu, a nossa produção foi a fundo. A próxima mulher antes de ser rica... Que horror! Onde foi isso? Na laje! Na laje? Deve ter sido na laje. Legal. Você sempre foi em forma, bastante em forma, né? Pelo menos vocês pegaram uma saradinha. Sempre foi bronzeada. Próxima mulher antes de ser rica... Onde foi isso, você lembra? Ganhei uma grana quando eu fiz essa foto. Você ganhou uma grana? Claro. De quem que você ganhou? De uma revista. De uma revista? É, eu imagino que revista que paga esse tipo de gente. Por isso que eu ganhei. Tá, agora, advogada Mansur, qual foi a maior bacharia que você já viu na vida? Foi no Mulheres Ricas ou foi na época que você defendia o Collor como advogada? Eu acho que foi nas Mulheres Ricas. Nas Mulheres Ricas? Foi, foi. Você se lembra de alguma bacharia que você viveu no programa? Ah, teve muita bacharia, né? Mas foi bom, não foi? Você lembra alguma pontual que você ficou puta com alguma delas? Ah, sim. Dentro do programa mesmo? Não. Eu acho que de bastidor é melhor, porque no programa editam para ficar agradável, né? É. Sei lá. Alguma coisa que falaram que eu não gostei. É? Você não lembra? Você lembra o que que era? É, eu prefiro não falar. Quero fazer um programa divertido. Você quer fazer um programa divertido? Ah, eu queria ver sangue, mas tudo bem. Danilo, eu queria dizer um negócio, Danilo, eu queria dizer um negócio aqui. Pode falar. Falar, porque eu acho ridícula que ela venha aqui com a casaco do Michael Jackson, tá legal, aí fala que é rica, mas o que importa, na verdade, é Deus. É Deus. Eu não entendi o que ele falou. O que mais importante é Deus. Desculpa, é... Danilo, eu não entendi o que ele falou, foi... Ininteligível. Fique tranquila, eu também não entendi nada. Só um pouquinho, posso eu mostrar minha camiseta? Pode, claro. Minha camiseta é diga não à violência, mulher de verdade, aqui nós somos mulheres de verdade, nós dizemos não à violência. Essa é uma campanha da minha filha, doutora Gabriela Mansur, promotora de justiça de Itabão da Serra. Diga não à violência, viu, querido? Mulher de verdade, você tá com a violência, como essa? Tomou? Acho até mais importante que a violência é Deus. Vamos assistir... Vamos assistir... A gente vai assistir... A gente vai assistir um VT do programa agora, tá legal? E voltamos pra vocês comentários. Eu vou falar... Eu falei o que é o Ivan, pra abrir o coração. Ela combina com uma vassoura, ela me irrita e vai voar, não sei pra onde. Gente, até múmia, né? Ela tem a cara disso. Dom Pedro agora, ela tá ali, ela e o Dom Pedro. Como a menina não tem mais plástico pra fazer, o cara mostrou o silicone pra colocar no bumbum. Eu que tô interessadíssima. É de você que tão falando. Pois é. E o engraçado é que foi dito isso fora do programa. A Andrea me chamou de bruxa e eu achei que ela parece com a bruxa da Úrsula também. Foi uma brincadeira que eu fiz. Pra mim não foi brincadeira, desculpa, não foi brincadeira. Foi fora do programa, foi ridículo. Foi uma brincadeira que eu fiz. Eu tenho um bom humor. Foi uma brincadeira que eu fiz. Não acho, muito sem graça essa brincadeira. Então, continua falando, mas... Tá ok, tá próxima vez que a gente chamar de bruxa, dá a vassoura pra sentar. Mas eu dei pra ela. Não, não, não. Tá ok, então. Eu também quero uma. Agora, Andrea, teve um grande fã seu que durante a temporada Mulheres Ricas fez também um vídeo em sua homenagem, acredito eu. Vamos assistir e você comenta. É um fã de outra emissora. Cadê? O que é isso? Já esqueceu de mim, meu amor? Eu sou a Leia Pobretão. Esqueceu já, né? Eu sou a Ali Varejeirão. Eu sou a faxina. Eu sou a faxina do sur. É. Eu sou a Narcisa Tamborideg. Ai, que loucura. O que vocês acharam? Eu adorei. Eu morri de rir. Eu morri de rir. Eu morri de rir. Gostaram? Alguém ficou ofendida? Não. Eu adorei. Eu adorei. É sinal que ele assiste, sim. É sinal porque ele fala que não, mas ele assiste porque é ele que escreve. E outra, é o meu irmão, né? Que tá lá fazendo a ideia. Eu acho que isso é uma homenagem. É uma homenagem. É uma homenagem. É uma homenagem. Ok. Eu acho que ela devia respeitar o ex-marido dela pelo fato de ser o ex-marido. E é muito mais importante ter Deus do que ter marido. Eu respeito o meu ex-marido. Eu respeito o meu ex-marido. Eu respeito. Eu respeito. Eu falo uma coisa pra você. Em outras palavras, a André acabou de mandar você pro inferno. Fritas acompanha. Ok, tá aqui. Aparece o garçom. Aileen, vamos falar com você. Além de cantora, você monta a cavalo. Sim. Opa! Opa! Volta a nada. Fritas acompanha. Caraca! Ei! Ele foi pro chão. Fritas acompanha. Ah, a Aileen, você além de cantar, você monta a cavalo. Sim. Qual que é o nome de quem monta a cavalo? Amazonas. Eu não sei. Amazonas? Sim. Aqui, o roteirista me disse que era ginete. Já ouviu esse tempo? Não, mas eu sou uma Amazonas. Eu chamo assim. Qual a diferença? Sei lá. É mais bonito. Nunca ouvi esse nome. Tudo bem. É mais bonito. A gente vai mostrar agora um vídeo onde as participantes falam de você. Vamos lá. Cadê? Eu acho que se ela quer ser artista, a primeira coisa que ela tem que aprender é ter humildade. Exatamente. Entendeu? Independente de qualquer coisa, ela tem que dar mão pra qualquer pessoa. Eu acho que ela é mal educada. Exatamente. Ela me chamou de velha. 50 anos ela tem, mas aquele cabelo deixa ela mais velha do que ela é de verdade. Imagina. Ela é gorda, ela tem o nariz tudo bem. Ó, se você, como empresária, sei lá o que dela aí, primeira coisa, vamos fazer aquele nariz. Vocês estão analisando a pessoa. Não, 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 não. Não, eu estou analisando o que ela fez. Do resto, não me entendo. Não, como cantora, eu jamais vou colocar meu ouvido pra escutá-la. Nunca. Ela não é bonita, ela não é simpática, ela não tem carisma, ela pode ter uma voz e ela pode ser um camaro cantando. Eu não vi. Vamos lá. Comentar? Já até perdi a ordem de tudo, acho que eu sofri bullying também nesse programa. Você acha que você sofreu bullying? Por quê? Mas eu não ligo, não, eu estou brincando. Não, eu fui chamada de gorda o programa inteiro. Gorda você? Eu sou gorda. Não. Não, pera, desculpa. Ela é gorda? A Auditória, ela é gorda? É. Acho mais importante ter Deus do que ele já é. Ter Deus, também acho. Mas, enfim. Agora, Mariana, você é a próxima na Berlinda, mas o curioso é que não tem muita gente falando mal de você, ninguém falou mal de você. As mulheres ricas não falaram mal de você, né? Falaram? Não? Eu acho que não. A gente achou uma pessoa só falando mal de você, que foi esse cara aqui. Quando quiser. Sim, senhora, hein? De onde você está vindo, Valentina? Pois não vai adiantar eu dizer nada, você sempre vai dizer que eu venho da casa de algum amante. Vamos de novo? Isso está morto, gente. Morto. Começaram muito frios, congelados. Deu para perceber, sobretudo no começo, que ela não tinha muita experiência na história. Mariana, solta o corpo, você está parecendo a mulher do tempo. Sabe assim, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Curitiba, cadê? O braço está colado aqui, está robozinho. Solta mais, usa o corpo. Entende? Não achei que ele falou mal de mim, na verdade... Você quer ser atriz? Sim, mas... Ele é um diretor, ele te magoou alguma coisa? Não, não, porque tudo que ele falou, ele tem razão. Para você se preparar para uma cena dessa, você precisa de um tempo, você precisa fazer pesquisa, você precisa ter entrosada com o ator que você vai fazer a cena. Então, na verdade, o que ele falou foi verdade mesmo. Não deu tempo e foi em cima da hora e foi o que deu para fazer. E você conversou com ele depois ou ficou alguma coisa engasgada que você queira falar? Não, ele me aprovou. Te aprovou? Eu me aprovou. Ah, mas quem é o idiota que não vai aprovar? Alguém aí tem alguma coisa contra a Mariana? Pode falar agora que seria ótimo ter um barraco agora. Eu tenho, eu tenho. Eu queria deixar bem claro aqui que eu tenho um negócio para falar contra ela, porque ela fica dizendo que ela é original, mas na verdade ela é toda copiada, toda falsa. Ela é toda falsa na casa. Ele tem um cara que imitou o visual dela todinha, todinha. Só Deus original. Você sabia que tem essa denúncia que você roubou o estilo visual de uma pessoa? Ai, meu Deus, de quem? Essa pessoa está aqui. Toma, gente. A produção foi atrás quando recebeu a denúncia. Ela está aqui. Vamos comparar se é verdade ou não. Vamos mostrar. Pode entrar. Pode entrar, pode vir. Boa noite, boa noite, Brasil. Boa noite, plateia. E aí, pobrinha, copiou de quem? Fica agora. Olha o meu visual aqui. Copiou tudo de mim. Poderia ficar em pé? Vamos ver se vocês parecem mesmo. O meu pai ou a minha mãe pular a cerca. Vamos ver se você parecem mesmo. É... Copiou? Copiou. Parece que sim. Estilo não se compra com dinheiro. Estilo você nasce, não é a plateia. Concordo com você. Mas vocês acham que parece ou não parecem? Parece. Quer dizer alguma coisa? Eu quero que vocês vêm para o diabo que os carregue. Nossa. Fritas, acompanha? Ah. Cosete, a gente não esqueceu de você. Está bom? Estou aqui quietinha, esperando só. Vamos ver o que vai vir para mim. Vamos lá. Tem uma participante especial do programa que também não esqueceu de você nunca. Vamos assistir. Assim, se eu a conhecesse, ela não precisaria nem a minha cachorra, desculpa. Não tem casa nada, imagina. Falou que tinha um apartamento, Angra, apartamento. Só se for no subúrbio. Diferenças entre ela e eu são todas, né? Ela não sabe se vestir. Segundo, não tem educação. Terceiro, é feia. Quarto, é pobre. Nascer de novo, para conseguir ser uma avó, com certeza. Bom, pelo visto, vocês já sabem todas as minhas qualidades, né? O inverso. Você acha que foi inveja? Eu acho que eu ganhei uma admiradora. Vocês não acham, gente? Mas ela também era rica. Inveja. Olha o recalque, hein, gente? De alguma forma isso te incomodava? Te incomodou? Não, me incomodou. Na verdade, acho que fui eu que incomodei ela. É verdade. Falou tudo. Tem fã clube. Quando você não incomoda alguém, você não fala dessa pessoa. A gente só ameaça quando a gente se sente ameaçado. Danilo. Queria só concordar que a ameaça realmente é uma ameaça que pode ser de qualquer pessoa, inclusive de Deus. E eu queria dizer que ela veio aqui, mas na verdade ela só veio aqui para fazer chapinha no cabeleireiro da Band. A gente está acabando? A gente está encerrando? É o seguinte, o Brasil quer tirar a prova uma coisa. Estão falando que eu sou gorda. Quero mostrar. Vamos ver o que ela é. Eu faço questão. Hello. Olha, eu queria dizer que ela é boa, gostosa mesmo, porque até os viados quiseram. Mais alguma mulher rica ficou irritada ou com despeito da Val aqui? Despeito da Val ninguém tem, ela que tem despeito de todo mundo. Ela? A Val tem despeito de todo mundo. Você vê que ela falou mal de todo mundo e a gente simplesmente ignorou. Eu estou pensando que a Val entra no programa para você odiar. Só para falar mal. Só para falar mal. Val mal, né? Ela não sabe falar outras coisas. Então, ela vai falar o quê? Ela vai olhar para cada uma e vai colocar os... É que tem gente que não tem o que falar de si próprio. Então, ela não tem que atingir os outros. Vai trabalhar e ela tem alguma coisa na vida. É assim, a Val Marchiori está aqui. Ela vai entrar agora, se não poder falar na cara dela. Vamos entrar. Oba! Pode entrar, Val. Hello, querida. Obrigado. Está aí a Val. Vocês querem falar alguma coisa para ela? Ailin, vamos terminar com você dizendo o que você quer para a Val. Nossa, não tem nem o que dizer, gente. Olha esse modelito, olha esse cabelo. Essa taça de plástico, não. Não dá, eu me recuso. Cosete? Val, desesperada. O que é essa boca? Mariana? Está pior aí, não. Val, você fez muitas plásticas. Eu fiz só três, você fez cinco só no rosto, que eu estou sabendo. Nossa! Esse foi Coisas de Família Rica. Agora é tarde e volta já já! Tchau!